Fala aí galera do Nerguile Club, eu sou o Marcos aí, novamente na quinta-feira e hoje eu vou estar trazendo uma review aí de um fumo da Masaya, Natural Berry, que seria a mora com framboesa. E eu já montei o pack aqui, então coloquei fumo um pouquinho para baixo da borda, vocês podem ver aí, e hoje eu vou estar usando o Callowd, quem não sabe o Callowd aí funciona como se fosse um papel alumínio e um abafador, então o carvão vai aqui dentro, você fecha ele com a tampinha e aqui você controla as entradas de ar, certo? Então eu vou terminar de acender o carvão e já volto fumando para vocês, dando minhas considerações e tudo mais, valeu! Bom, estou fumando aqui já faz uns 5 minutos, estou aqui com o meu setup é um Trimetal Oxide Mangueira KM Beast e vou dar aí minhas considerações do fumo. Na hora do preparo ali, que você dá uma cheirada no fumo, ele é bem enjoativo assim, é um cheiro muito doce, né, mas agora aqui fumando até que ele deu uma amenizada nesse doce, mas ele continua ainda sendo bastante doce, então para quem curte fumo doce eu acredito que vai gostar. O gosto dele, ele tem um gosto puxado assim bastante parecido com a miso raspberry, então acredito que um mix aí com uma menta vai ficar bem gostoso. Eu como o meu gosto ele não é tão puxado para o doce, eu vou dar aí uma nota 5 aí para estar fumando ele sozinho, mas com uma miso menta, algum fumo de menta ele vai dar um sabor bem melhor, né. A fumaça, ela é típica dessas masaias, então ela tem bastante quantidade de fumaça, é uma fumaça densa, mas não chega a ser uma de tangires, de estarbas, de fumo premium, né, mas a fumaça dela é bem espessa assim. também. Então esse fumo aí aconselho para quem gosta do fumo de raspberry da miso, acredito que vai gostar dessa masaias também. Então é isso aí galera, a gente se vê aí no próximo vídeo, então se você tem alguma sugestão aí deixa aí um comentário que vou estar respondendo aí e quem sabe fazendo um vídeo, valeu? Tchau.